Música Vamos começar Vocês vão precisar de cartolina vermelha, EVA amarelo, molde do Mickey, o convite impresso, fita de cetim preta, tesoura e cola Corte um pedaço de cartolina em um tamanho que o convite fique centralizado e cole Assim que o convite estiver seco, dobre suas laterais fazendo que uma fique um pouquinho maior que a outra Com o EVA, pegue o molde do Mickey, faça as marcações e corte Pegue o convite e com a fita de cetim, meça o tamanho necessário e corte Com a fita de cetim, coloque o tamanho certinho para a fita e corte o excesso E cole fazendo uma argola com a fita Em seguida, vamos colar a cabeça do Mickey na junção da fita, fazendo assim um acabamento Música 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 Música